Backrooms Algo que eu sempre tive vontade de falar sobre aqui no canal Mas por ser um nicho diferente eu achava que seria estranho Talvez Mas agora foi anunciado que o estúdio A2N4 Irá produzir um filme live action sobre a lenda das Backrooms E essa é a deixa pra eu trazer o assunto aqui no canal Bom, eu sou o Geek E bora lá Primeiramente, o que são Backrooms? The Backrooms é uma das maiores lendas urbanas da atualidade E sendo também tratada como uma creepypasta As famosas histórias de terror da internet Que provavelmente você conhece algumas Como por exemplo, Sonic.exe, Majora's Mask, Slenderman e etc Na história, Backrooms são denominadas como partes inacabadas do mundo Em forma de labirintos semelhantes a salas de escritórios vazias geradas aleatoriamente Contém um cheiro estranho de tapete molhado, paredes com apenas um tom em amarelo E lâmpadas fluorescentes zumbindo Desde o surgimento da lenda, os usuários da internet vêm criando diferentes níveis de Backrooms Sendo esse, o nível zero O lobby Mas a versão original veio de um simples comentário de dois parágrafos no fórum 4chan Onde alguém fez um post pedindo por imagens desconfortáveis e perturbadoras E um usuário anônimo criou uma história baseada em uma dessas imagens Que é essa clássica que conhecemos No comentário, ele dizia que Alguém cai nas Backrooms quando entra no modo No Clip em áreas erradas O termo No Clip está relacionado a videogame E é quando um jogador consegue ultrapassar um limite que deveria bloquear seu caminho As Backrooms fazem referência principalmente ao conceito de espaços liminares Lugares que você pode achar familiar mesmo nunca tendo visitado antes Algumas pessoas até tem fobia de tal sentimento As salas amarelas escondem inúmeras criaturas hostis criadas pelos internautas A origem da foto original é desconhecida até o momento E apesar de existir diversas sugestões de onde vê essa imagem Nenhum é 100% confirmada Com a popularidade da Creepypasta Vários conteúdos começaram a ser criados em cima Games, vídeos, arte Sendo o projeto mais notável A série de curtas The Backrooms De Kane Parson Postadas no Youtube E é daí que surge a ideia do filme focado na história Os curtas fizeram um enorme sucesso Tendo milhões de visualizações Análises Reacts Vídeos explicando o que acontece na série Fan dublagens e etc São liberados episódios desde janeiro do ano passado O conceito é incrível Tanto da história quanto da série Não demoraria pra algum estúdio comprar a ideia E então aconteceu E o estúdio foi A A2N4 Galera, eu vou chamar A2N4 de A24 Porque é mais fácil E ajuda muito na minha dicção Talvez você não conheça Mas a A24 é um estúdio de cinema fundado em 2012 Responsável por projetos como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo E a série Euforia E um de seus filmes até está concorrendo ao Oscar A empresa então fará um filme Live Action de terror Adaptando a história de The Backrooms Do Kane Parsons E o próprio Parsons Que detalhe Tem apenas 17 anos Irá dirigir o longa metragem Segundo o site Deadline Detalhes mais profundos da trama Não foram revelados Mas sabendo que será baseado na série do YouTube Podemos ter uma noção Na série Um jovem cineasta dos anos 90 Meio que cai do nada Pra dentro do chão Chegando a um tipo de outra dimensão inacabada Ou alguma parte secreta do mundo Que não foi totalmente finalizada Então ele tem que vagar por esse lugar Aparentemente vazio e desconfortável Mas que esconde criaturas mortais Também inacabadas A Parsons é um artista de efeitos especiais E diretor de apenas 17 anos E terá que esperar suas férias de verão da escola Para assumir o projeto O roteiro será escrito por Robert Patino Com produção executiva de James Wan Com seu selo Atomic Monster Responsável por inúmeras produções famosas do terror A Freira Invocação do Mal Annabelle Entre outros Junto a ele estará Sean Levy Com a 21 Labs Que igualmente tem muitas produções incríveis no currículo Uma Noite no Museu Free Guy Gigantes de Aço E etc Bom é isso galera Esse foi o vídeo Se você não conhecia as Backrooms Agora você conhece Mas se você já conhecia Agora está sabendo que terá um filme focado na lenda Comenta aí embaixo o que você achou da ideia De fazerem um filme baseado em uma creepypasta Porque como a gente sabe né Da última vez que tentaram fazer um filme baseado Numa história da internet Não deu muito certo Mas creio que com as Backrooms será diferente Já que temos alguém que realmente entende da lenda na produção Se tu quiser bater um papo comigo Vê lá no Instagram do canal Que eu literalmente respondo todo mundo da DM E lembre-se Cuidado ao caminhar Nesse exato momento você pode estar no limite do mundo Ou em alguma área proibida É isso eu vou ficando por aqui Um abraço Falou falou e fui Tchau Onde é que eu tô Onde é que eu tô Será que eu estou na lagoinha E aí Onde é que eu tô Onde é que eu tô Onde é que eu tô Onde é que eu tô